E aí pessoal, beleza mesmo? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Vieira. Se você chegou aqui agora, já dá seu like porque eu tenho a intuição de que você vai gostar desse conteúdo. Toca o sininho para não perder as atualizações e se inscreva no canal. Hoje eu queria falar sobre um assunto, uma novidade para vocês. Há alguns anos eu lancei um curso que até hoje é o meu curso com mais alunos chamado WordPress para desenvolvedores. E é um curso focado em criação de temas WordPress, para quem, claro, já é desenvolvedor web. Este curso fez e ainda faz muito sucesso justamente porque ele fala sobre os assuntos principais do mundo de criação de temas. Ele tem tudo desde como instalar WordPress até criação de loops customizados, theme customizer, ensina como deixar o tema pronto para ser traduzido, fala sobre todos os arquivos de template, explica tim-tim por tim-tim como eles funcionam, dezenas de aulas com tudo sobre o assunto. Só que ele estava ficando meio que desatualizado. Normal, né? Porque nessa área tudo evolui rápido para caramba. O que diz respeito ao WordPress então, a coisa anda bem rápido. Eu também, eu vou aprendendo coisas novas, né? E então vários alunos já estavam me pedindo para atualizar as aulas, né? Mas eu fiz muito melhor do que isso. Eu resolvi gravar o curso todinho de novo, do zero, e retirei alguns assuntos que não tinham tanta importância assim. E eu adicionei outras coisas que deixaram o curso agora sensacional. Então eu estou convidando todo mundo a se matricular nessa nova versão aqui do curso. Nesse vídeo aqui você vai já ver as primeiras aulas do curso já na nova versão. E já pode inclusive se matricular usando o cupom de desconto exclusivo que está aí embaixo na descrição desse vídeo. E eu convido até mesmo a quem já se matriculou no curso, já até completou o curso, recebeu até o certificado, né? A refazer essas aulas aí. Se você já assistiu o curso na versão antiga, você não vai receber um certificado novo, né? Claro, mas em compensação vai aprender coisas que nunca tinha visto antes. Vai valer bem a pena. E quem já terminou o curso, inclusive, né? Pode até fazer o curso de novo sem ter que pagar. Um detalhe importante, tá? Nessa nova versão eu resolvi abandonar todas as ferramentas de terceiros usadas no curso anterior. Então, né, até para o curso ficar por mais tempo atualizado, a gente não vai usar nenhum plugin no tema que a gente vai criar. Também nós não vamos ficar dependendo de frameworks como o Bootstrap. Outra coisa que eu abandonei também neste curso aqui foi o XAMPP como gerenciador do meu servidor local. Neste curso eu apresento duas possibilidades, que são o local, para quem tem menos experiência com desenvolvimento web. Recentemente eu até vi, né, a equipe do WordPress usando o local, então eu acho que é uma ótima solução aqui para o nosso projeto. E tem também o Docker, para quem tem um pouco mais de conhecimento na área. O Docker é o assunto do momento, está todo mundo falando sobre ele e eu resolvi ensinar também como gerenciar uma instalação do WordPress dentro dele. Para quem tem curiosidade e manja um pouquinho mais de desenvolvimento web, vale a pena. Mas o curso é para todo mundo, tá? Basta saber um pouquinho de PHP, HTML, CSS e já dá para acompanhar, tá? Aliás, se você tem dúvidas, se o que você sabe de PHP já dá para acompanhar um curso como este, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card aí em cima, tá? No momento são quase 70 aulas. Eu dividi o conteúdo basicamente em dois grupos. O primeiro com seis sessões ou módulos, nelas a gente vai criar o tema do zero até o fim, né, quando você vai ter aí o tema já funcionando, prontinho, né? A gente começa a instalar o WordPress, vamos falar sobre o ambiente de desenvolvimento para o projeto do curso. Depois nós vamos falar sobre coisas que constituem a base, né, de criação de temas. Vamos falar sobre todos os principais arquivos de template, vamos falar também sobre os diversos tipos de paginação. Sobre partes de templates. Eu vou falar sobre um assunto que eu só tinha trazido aqui no meu canal do YouTube, né, que são as tags condicionais. E nós terminamos esse bloco do curso falando sobre o Theme Customizer. Uma ferramenta que te permite customizar praticamente qualquer área do tema, deixando ele muito flexível para que o seu usuário do site, né, ele possa controlar muitas funcionalidades sem manjar de código. Vamos falar também sobre como deixar o tema pronto para ser traduzido e sobre segurança em temas WordPress. E claro, né, nós vamos também aprender a enviar o site do servidor local para o servidor remoto. E o segundo grupo, né, o segundo bloco do curso, lá no final do curso, que vai ser uma sessão bônus na qual eu falo sobre alguns assuntos complementares que vão te ajudar muito a compreender um pouco mais sobre o universo de criação de temas e também sobre algumas tendências, né, com relação a esse assunto. Vamos falar sobre page builders, sobre temas filhos, sobre o Docker e especialmente sobre o projeto Gutenberg e o editor de blocos, né, do WordPress e coisas que são novidades enquanto eu gravo este vídeo, como temas baseados em blocos, o arquivo theme.json e muitas coisas, né. O objetivo é que você comece a fazer uma transição entre os temas que agora são chamados de temas clássicos e os temas de blocos. Só para você ter um gostinho, eu vou trazer as primeiras aulas para você acompanhar, começando agora. E aí, pessoal, vamos começar o curso para valer então. A primeira coisa que nós precisamos para começar é, claro, né, uma instalação nova do WordPress. De preferência, né, uma que a gente possa instalar, configurar e trabalhar no nosso próprio computador. Ou seja, né, uma instalação local do WordPress. Durante algum tempo dos meus cursos, eu separava, né, essa tarefa aqui em duas etapas. Primeiro, eu ensinava como instalar um servidor local para que o aluno tivesse acesso a todas as ferramentas necessárias para administrar o ambiente de desenvolvimento, né, como uma aplicação para manejar os bancos de dados, o servidor em si, geralmente o Apache e o PHP. Isso é imprescindível para fazer os nossos testes num ambiente livre de riscos, né, quer dizer, se a gente cometer algum erro num ambiente local de desenvolvimento, tá valendo. Ele é feito para isso mesmo, né, para os nossos testes. Depois, num segundo momento aí, é que eu ensinava a instalar o WordPress. Por bastante tempo, eu usei e incentivei o uso de pacotes prontos, né, com todas essas ferramentas. Banco de dados, servidor Apache, PHP. Sendo que o que eu mais usei foi o XAMPP, né, quem foi meu aluno sabe disso aí, né. Só que hoje em dia, eu não acho que vale mais a pena continuar usando ferramentas como o XAMPP, né. Não que elas sejam ruins, mas é que muitas vezes é muito difícil alterar as configurações do ambiente para testar diferentes cenários. Eu comecei a deixar o XAMPP de lado no momento em que eu precisei de testar um projeto de um dos meus clientes em duas versões de PHP diferentes, o que é meio complicado de fazer usando o XAMPP. Foi aí então que eu comecei a testar outras alternativas, né. E antes de a gente instalar o WordPress, para valer, eu tenho que falar um pouquinho sobre elas. Inclusive, nós vamos instalar uma dessas aplicações para poder, daí sim, começar a usar o WordPress. A primeira delas é o Docker, né. De maneira bem resumida, o Docker é uma plataforma para a criação de aplicações que trabalham com o conceito de container, né. Que seriam ambientes isolados nos quais você consegue aí, né, desenvolver e testar usando qualquer tipo de tecnologia. Então, por exemplo, né, você pode criar um ambiente separado para desenvolver um tema ou um plugin do WordPress. E neste ambiente isolado você tem tudo o que você precisa, né. O próprio WordPress, o servidor Apache, ou Nginx, MySQL, PHP, alguma aplicação auxiliar, como o PHP MyDmin, por exemplo. Você pode trabalhar com qualquer versão que você quiser. Bastando você fazer uma alteração mínima no arquivo com a extensão YML e, na linguagem do Docker, subir novamente os containers. É uma maravilha, mas eu resolvi não iniciar esse curso aqui mostrando como o Docker funciona, porque pode ser muito complexo para alguns alunos. E a gente tem, né, aqui desde alunos com alto nível de conhecimento até alunos iniciantes, que ainda tem pouca habilidade com código. Então, por isso aí, eu só vou falar sobre este assunto no final do curso, lá na sessão bônus, numa aula opcional, ok? Eu vou repetir, né, a aula é opcional, ok? Aqueles que tiverem interesse em entender como subir um ambiente de desenvolvimento WordPress com Docker e Docker Compose, por favor, deem uma olhada na sessão bônus e depois retornem aqui para a próxima aula do curso. Mas assistam apenas se acharem que vocês possuem conhecimento técnico suficiente para acompanhar a explicação, porque, eu repito, né, não é um assunto para iniciantes. Beleza, então. Bom, tem outras alternativas como o Bitnami, que é uma aplicação que também te permite instalar o WordPress e outras aplicações de maneira bem rápida, né, e fácil. Só que o problema é que, dependendo do seu sistema operacional, é um pouco complicado de instalar mais de uma instância do WordPress no mesmo computador. Você também pode instalar o WordPress usando linha de comando, né, usando o wp-cli, mas a alternativa que eu prefiro e que eu acho que é a mais adequada, né, para todo mundo que estiver fazendo esse curso aqui é uma aplicação chamada Local. Como o próprio nome diz, é uma aplicação que te ajuda a instalar o WordPress de maneira local. Ela é totalmente gratuita e funciona do mesmo jeito em qualquer sistema operacional. Só isso aí é uma grande vantagem. O Local, ele foi desenvolvido pela equipe de duas empresas, a Flywheel e a WP Engine, que oferecem serviço de hospedagem, né, voltado para sites WordPress. E, como vocês vão ver, é um aplicativo muito fácil de usar e te oferece um monte de ferramentas que facilitam o desenvolvimento do WordPress e tudo isso aí de graça. O pacote já vem com tudo que a gente precisa para rodar o WordPress. Aliás, tá bom que você já saiba desses detalhes, né, o WordPress é um sistema basicamente construído com PHP. Então, para rodar ele, você vai precisar de um ambiente específico. O que aplicações como o Local, ou o XAMPP, ou o Bitnami, ou o próprio Docker fazem é emular o ambiente de um servidor de hospedagem no seu computador. Para tudo isso funcionar, você precisa de todas as pecinhas da engrenagem, né, o código do servidor web em si, que pode ser o Apache, ou o Nginx, a linguagem PHP, e uma SQL para gerenciar o banco de dados que o WordPress precisa para guardar o conteúdo do site. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Primeiro, você vai acessar, então, o site do Local, né, que está aqui em localwp.com. Vai clicar em Download. Você vai escolher o seu sistema operacional, né. Você vai, pelo menos, ter que informar o seu e-mail aqui, né. Clica aqui em Get It Now. Salvar no seu computador. A partir daqui, os passos da instalação dependem do seu sistema operacional, ok. Bom, eu já tenho o local instalado, então, eu só vou abrir o aplicativo, né. Se você estiver abrindo pela primeira vez, você vai ver que ele pede para você criar uma conta, né. Você pode ou não criar uma conta, tá. Certo, então. Então, agora a parte mais fácil que é criar o nosso primeiro site WordPress dentro da nossa máquina. É essa instalação que a gente vai usar para criar o tema, ok. Eu clico aqui embaixo, neste botão. Você pode ir aqui em File, Add New Site. Vamos dar um nome para ele. Por exemplo, aqui, wp-devs. Aqui em Opções Avançadas, Advanced Options. Eu posso escolher algumas coisas, né, como o domínio local do seu site. Olha só que legal. O local do seu computador, onde os arquivos do site vão ser guardados. E essa opção aqui, que permite que você crie um site novo a partir de um Blueprint, ou seja, né, copiando um site local já existente, o que economiza bastante tempo. Continuo. E aqui eu escolho como vai ser a configuração do meu ambiente de desenvolvimento. Eu posso escolher uma configuração padrão, né. Aqui eu tenho o PHP 7.4.1, servidor Web Nginx e MySQL 8.0.16. Pode ser que você esteja vendo uma informação diferente aí, né, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Você pode escolher essa configuração padrão ou customizar ela também, né. Por exemplo, eu vou escolher aqui PHP 8.0.0. E, olha só, né, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o WordPress ainda não é 100% compatível com o PHP 8.0. Mas eu vou escolher mesmo assim porque, para o nosso tema, né, que vai ser bem simples, PHP 8.0 vai funcionar muito bem. De qualquer forma, como vocês vão ver logo adiante, é bem fácil trocar a versão do PHP caso algo dê errado. Essa é uma das características mais legais dessa aplicação aqui, né. Para o servidor Web, eu vou escolher o Apache mesmo. E uma SQL na última versão disponível aqui. Eu vou escolher o nome de usuário para a minha instalação do WordPress. Uma senha. Como é uma instalação local, né, eu vou escolher uma senha bem fraca, né, né. Mas vocês vão lembrar de mudar essa senha, né, quando você enviar o site para um servidor de hospedagem definitiva, ok? Aqui você pode escolher o seu e-mail, né, ou aceitar o e-mail que vem por padrão. Terminando, você vai clicar aqui em Add Site. Vamos esperar um pouquinho. E prontinho, se tudo correu bem aí, você deve ter uma instalação WordPress prontinha para ser usada. Aqui nessa aba, você tem um resumo, né, overview da instalação. O domínio local. Olha só, um domínio com SSL já integrado. Informação sobre o servidor. Sobre a versão do PHP. Olha só, como eu disse antes, né, você pode mudar aqui tanto a versão do PHP, quanto o web server também, né. Isso aqui embaixo permite você fazer o login no admin sem ter que informar o usuário e senha. Vou deixar isso aqui ligado, né. A versão do WordPress. E o nosso site não é multi-site. Aqui em Database, vale a pena mencionar, né, que você pode ter acesso ao seu banco de dados usando a aplicação Adminer. Pra quem tá acostumado com o PHP My Demi, ele é bem parecido, só que tem menos opções, né. Mas dá pra fazer pelo menos o básico, né, que importa aqui, né, pro nosso curso, como visualizar e alterar alguns campos de algumas tabelas, exportar o banco de dados, rodar algumas consultas SQL básicas. Lá no final do curso a gente vai voltar aqui, né, aliás, né, pra fazer a exportação do banco de dados, depois que o nosso trabalho estiver pronto pra ir pro ar. Fechando isso aqui. Depois vocês podem, né, explorar melhor as outras opções, né, por exemplo, aqui em Tools, Live Links. Se eu logar aqui, né. Aqui tem uma opção que permite você acessar o seu site de forma remota. Isso aqui é legal pra deixar o seu cliente, né, ver como tá ficando o site que você tá criando pra ele. Você consegue também testar o envio de e-mails, né, localmente. Aqui você consegue, né, conectar o site que você tá criando com a sua conta no WP Engine ou na Flywheel, no caso você tenha alguma conta. E aqui você tem várias extensões legais, né, pro seu ambiente de desenvolvimento. Por exemplo, uma que eu acho sensacional é esta aqui, né, Instant Reload. Com ela você pode abrir o site e ver as alterações de CSS sem ter que recarregar a página. E é isso aí, né. Vamos voltar aqui pra página principal. E aqui eu posso abrir o admin do WordPress e o Frontend também. Vamos lá pro admin. Olha só, por padrão, você vai ver que aqui em Aparência, Temas, o WordPress vem com alguns temas nativos já instalados, né. O nome deles tá sempre relacionado ao ano em que eles foram criados. 2022, que é 2022, 2020, 2021. O que a gente vai aprender neste curso é parar de depender desses temas nativos do WordPress. A gente vai aprender a criar o nosso próprio tema e poder personalizar eles ao longo do curso. Entendido? Ou seja, né, este não vai ser só um curso que vai te ensinar a criar um site qualquer. A gente vai dar o primeiro passo aqui pra criar algo mais abrangente, que é um tema WordPress. Sabendo criar o tema, com um pouco mais de conhecimento, você vai poder até vender esse tema. Mas é claro, né, no decorrer de todas as aulas, você vai também ver aqui e ali muitas explicações relacionadas com o site WordPress como um todo, não apenas ao tema. Com o tempo, você vai perceber que o tema é independente do site e pode até virar um produto separado, né, que pode até gerar uma renda se feita do jeito correto. Este curso vai te ensinar o mais complicado, que é criar o tema do jeito certo. Então, é isso que eu tinha pra essa aula. Espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Só um lembrete, tá? Caso a sua instalação não tenha dado certo, você pode mandar uma pergunta pra mim aqui, né, no mural de perguntas. Vai ser um prazer tentar te ajudar. Mas o que eu recomendo mesmo é dar uma olhadinha na página de ajuda do Local, que eu vou deixar entre os materiais extras da aula. Ah, e antes de terminar, um lembrete importante, tá? Nunca desinstale o aplicativo sem antes fazer uma exportação dos sites que você criar, ok? Pra fazer isso, basta você clicar com o botão direito no nome do site e escolher Export, ok? Então eu volto na próxima aula e a gente vai começar a entender como o tema do WordPress funciona por dentro. Até mais! Olá, sejam bem-vindos! Antes de começar a botar as mãos na massa, né, as mãos no código propriamente, eu queria conversar com vocês a respeito de algumas características deste curso, das aulas que vocês vão assistir, das ferramentas que vão me ver usando no decorrer do curso todo, etc. Primeiro, vocês vão ver que todo o meu ambiente de criação está em inglês, tá? Meu WordPress está em inglês, meu sistema operacional, minha IDE, está tudo em inglês, ok? Eu acredito que isso não vai causar problemas, até porque eu acho que todo mundo que trabalha com web hoje em dia está mais que acostumado com isso. De qualquer forma, sempre que possível, eu vou tentar ir traduzindo os nomes dos menus, algum texto que talvez seja mais difícil de entender, tá bom? Mas eu acredito que isso não vai ser problema. A verdade é que se você está trabalhando com web, deve mesmo se acostumar com isso. O código está todo em inglês, muitos softwares estão em inglês, tutoriais, fóruns de ajuda, a própria documentação do WordPress, os melhores vídeos com explicações sobre o assunto, estão todos nessa língua. Então, vai se acostumando. Ainda, outra pergunta que sempre me fazem, professor, qual IDE você usa? Eu posso usar qualquer IDE ou qualquer editor de código? Claro que pode, tá? Você vai usar aí a que você se sentir mais à vontade, tá bom? Eu, por um bom tempo, eu usava o Sublime Text 3, mas a partir do ano de 2020, eu comecei a migrar para o Virtual Studio Code, o VS Code. Eu nem sei porque eu demorei tanto tempo para começar a usar o VS Code, porque ele é muito bom. Então, essa aí é a IDE que eu vou usar aqui no curso, ok? Se você tiver aí, você pode usar. Se não tiver, eu recomendo que instale, mas pode usar a IDE que você quiser. Só para começar, então, o que eu vou fazer aqui é ir no Local. Vou clicar aqui. E isso aqui abre para mim a pasta do meu projeto no meu computador. Para cada instalação nova do WordPress que você fizer, né? Você vai ver que um diretório novo vai ser adicionado aqui na pasta Local Sites. E os arquivos do WordPress vão ficar aqui na pasta App Public. E eu vou pegar esta pasta Public aqui e arrastar aqui para dentro do VS Code. Prontinho. E quais as extensões que eu uso no VS Code? Bom, deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês terem uma ideia, né? Então, antes de me perguntar qual extensão faz isso ou aquilo, né? Dá uma olhadinha nessa listinha aqui, tá? Se te interessar, né? Se você vir alguma funcionalidade legal sendo usada aqui no curso e quiser usar também, volta aqui neste vídeo e dê uma olhada. Eu já adianto que eu não vou dar suporte sobre as extensões que eu uso na IDE, tá? Se tiver dúvidas sobre o uso de algumas delas, dá uma pesquisadinha, certo? Beleza, mas eu não vou perder muito tempo com isso aqui. E a única extensão aqui que, na verdade, eu acho essencial é esta aqui, a PHP IntelliSense. Quando você tem acesso muito mais rápido ao core do WordPress para, por exemplo, ver quais os parâmetros que uma função aceita, qual o tipo de retorno dessas funções e tal. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu só terminar de indexar os arquivos aqui, né? Para a gente ver. Basta você passar o mouse sobre o nome da função, né? Para ver a lista de parâmetros, né? Se você apertar Ctrl ou Command no Mac, enquanto você passa o mouse sobre o nome da função, você pode ir direto para ela, né? E aqui você consegue ver mais detalhes. Neste curso, eu quase não vou deixar links de referências para as funções do WordPress, porque você consegue fazer isso usando o VS Code. Mais uma razão para você instalar essa IDE para trabalhar com o WordPress, tá? Outra coisa que a extensão faz é dar dicas sobre a assinatura da função enquanto você escreve. Olha só, isso aqui facilita muito a vida do desenvolvedor, né? Tá vendo só, né? Muito útil isso aqui. Lembrando que você também consegue encontrar toda a documentação sobre as funções do WordPress na página de referência para desenvolvedores. Eu vou deixar o link no material extra dessa aula, mas eu recomendo que você deixe essa página aí entre os marcadores favoritos aí do seu navegador, né? Porque você pode usar bastante. Como eu disse, eu não vou disponibilizar o link para a documentação de todas as funções que a gente vai usar aqui no curso. Então, você pode achar tudo isso aí fazendo uma pesquisa rápida nessa página aqui, certo? Ainda falando sobre documentação, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui nessa aula, tá? A maior parte do código que eu vou escrever no curso não vai ser documentado, ok? O que eu quero dizer com isso é que eu não vou parar para escrever comentários no código, beleza? É só por questão de tempo, tá? Então, o que eu recomendo é que você vá estudando e você mesmo documente os trechos de código para não esquecer o que é que eles fazem. Eu sei e eu entendo muito bem a importância de documentar o código, mas como o projeto que eu vou mostrar nesse curso, ele não vai sair daqui, eu não vou fazer questão de documentar nada, ok? Agora, se a sua intenção é redistribuir o tema, você vai ter que documentar ele muito bem, ok? Eu vou deixar um link no material extra da aula para vocês saberem mais. Uma extensão do VS Code bem legal, né? Que te ajuda a fazer isso caso você tenha interesse, é a phpDocBlocker. É essa aqui que eu estou mostrando aqui, né? Mais umas dicas para terminar. Sempre desenvolva o seu código com o modo debug do WordPress ligado, tá bom? Isso vai te ajudar a ver mensagens de erros mais claras na tela enquanto você desenvolve. Para fazer isso, você vai até o arquivo wp-config.php Este carinha aqui, né? Neste caso, eu não tenho essa constante definida aqui, mas é bem fácil, basta eu adicionar ela deste jeito aqui, ó. E aí É imprescindível que você sempre desenvolva no WordPress usando o modo debug, tá certo? Se você desejar ir mais a fundo, o local também te permite instalar bem facilmente o xdebug no seu projeto dentro do VS Code. Basta você ir lá na página de extensões aqui do local. Você vai ver essa extensão aqui, né? E daí basta seguir as instruções e começar a usar. Para o nosso projeto, eu não vou deixar isso aqui habilitado, ok? Falando ainda em debug, existem alguns plugins que, olhem só, eles ajudam você a desenvolver temas. Eu vou falar sobre alguns deles aqui, né? Alguns a gente vai chegar a instalar no curso, outros não. Então, o primeiro é o Debug Bar. É um plugin bastante completo, que inclusive tem vários add-ons, né? Que você pode usar para debugar código, analisar a execução de filtros, ganchos de ação, consultas. Tem um console integrado também, é bem versátil, tá? Tem o Show Current Template, que mostra os arquivos de template sendo executados numa página e os arquivos acessórios carregados. E tem o Query Monitor, que mostra todas as queries, né? As consultas sendo executadas numa determinada página. Todas essas ferramentas, elas vão te ajudar a criar código para os temas, né? Bem melhor e mais rápido. Outra coisa que ajuda muito é ver como os outros temas foram construídos e como eles funcionam. Como todos eles são open source, você pode até mesmo copiar alguns trechos de código deles se isso fizer sentido para o seu tema. A gente vai sim fazer isso algumas vezes no curso, tá? Beleza, então pessoal, obrigado por terem ficado até aqui. Espero que gostem do material e até a próxima aula. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Então, nessa aula nós vamos falar sobre a anatomia de um tema WordPress. Vamos explicar como é construído um tema WordPress, quais são os arquivos, os diretórios, as regras que você tem que obedecer e outros assuntos também. Eu vou começar essa aula mostrando para vocês a estrutura de diretórios do tema WordPress. Nós temos três pastas na raiz da instalação, que são wp-admin, wp-content e wp-includes. Nós temos também vários outros arquivos que servem para a configuração do WordPress em si, como o arquivo wp-config.php, que nós vimos na aula passada, inclusive. E o nosso tema vai se encontrar na pasta wp-content, onde nós também temos a pasta de plugins e outras pastas importantes para o funcionamento do site WordPress. O nosso tema vai ficar na pasta themes. Se nós abrirmos a pasta, nós vamos ver que o WordPress já vem com pelo menos uns três temas instalados, sempre relativos ao ano em que eles foram produzidos. O último aqui seria o 2022, que significa 2022. Tem também o 2021, 2021, e o 2020, 2020. O 2022 é um tema um pouquinho diferente na 2D+, porque ele é um tema criado inteiramente com blocos. Isso foi incluído no WordPress na versão 5.9, como parte de um projeto maior chamado Gutenberg, cujo objetivo final é tornar os temas totalmente editáveis pelo usuário final. Neste curso, eu não vou falar sobre esse assunto, sobre os temas de bloco. Primeiro, porque é uma coisa ainda muito recente e muito ainda vai mudar. Outro motivo é que esta nova forma de se fazer temas não significa de forma alguma que a maneira na qual a gente vinha criando temas até agora, ela vai mudar de uma hora para outra, tá? Por muito tempo ainda, essas duas formas vão conviver. Então, podem estar certos de que tudo que eu vou ensinar nesse curso aqui vai ser válido ainda por muitos anos. Agora, os outros dois temas, eles seguem a forma mais comum de se criar temas, né? Vamos expandir aqui o 2021, por exemplo. A gente vai ver aqui que existe uma outra estrutura de pastas, né? Nós temos aqui uma pasta Assets, para inclusão de arquivos CSS, JavaScript, imagens, CSS. Algumas pastas para inclusão de funções diversas. Uma pasta para partes de templates. Nós vamos ver o que seria isso aqui nas próximas aulas. E outros arquivos aqui, né? Que fazem o nosso tema funcionar. Daí você pode me dizer, né? Poxa, Marcelo, são muitos arquivos e muitas pastas. Para eu fazer um tema WordPress, eu preciso exatamente de todos esses arquivos, de todas essas pastas? Não exatamente, tá? Na verdade, em teoria, né? Para você construir um tema WordPress que realmente funcione, você precisa de apenas dois arquivos. O index.php e o style.css. Para ser mais exato, existem mais dois, que são o comments.php e o screenshot.png. Mas o tema consegue funcionar sem esses dois últimos, ok? Mas, calma lá, né? Nós vamos entender melhor o funcionamento desses arquivos durante o nosso curso. Mas, para adiantar, o index.php é tipo o ponto de entrada do nosso tema. Já o style.css é o responsável por dizer qual que é o nome do tema, o autor do tema, a descrição do tema. Mas nós vamos ver isso aí na próxima aula. Mas é claro que um conteúdo construído apenas com esses dois arquivos vai ficar bem simples. Vamos imaginar que você queira que o conteúdo de uma página de contato, né? Que vai aparecer quando você clicar no link de menu correspondente a ela, seja diferente do conteúdo da página inicial. E é claro, né? Que esse é o objetivo de um site. Se o seu tema tiver apenas o arquivo index.php, a sua página de contato seria idêntica à página inicial. Com certeza não é isso que a gente quer, né? Para isso, nós temos estes outros arquivos aqui. Cada um deles vai se especializar em uma parte do site WordPress. Por exemplo, o arquivo single.php vai servir para nós abrirmos a visualização de um post único. Já o arquivo page.php é usado para nós abrirmos uma página estática, que é diferente de um post que o WordPress entende como um conteúdo mais dinâmico que uma página. Existem vários outros arquivos que a gente vai conhecer durante o curso, né? Outro arquivo também importante é o screenshot.png. Esse arquivo é apenas uma imagem recortada do nosso tema, que representa ele dentro da área de administração. Então, estando aqui na área de administração do site que a gente acabou de instalar, se eu entrar aqui em aparência temas, nós vamos ver que nós temos todos os temas nativos do WordPress, né? Cada um está representado por uma imagem e essa imagem aqui é o screenshot.png. Os arquivos do tema, como o index.php, por exemplo, eles já servem como material de estudo para você entender o tema. Então, aqui nós temos o arquivo index.php do tema 2021, aberto. No próprio arquivo, né? Você já tem uma descrição do que ele é. Aqui ele diz que ele é o principal arquivo de template, é o principal arquivo do tema, né? Ou seja, né? O ponto de entrada do nosso tema WordPress. Só para deixar as coisas um pouquinho mais claras, já que eu vou usar essa palavra diversas vezes no curso, né? Um template nada mais é do que um modelo. Então, os arquivos de template, eles são modelos que determinam como um conteúdo deve ser apresentado numa determinada página. No decorrer do curso, vocês vão entender isso melhor. Então, voltando aqui para o index.php, ele é um dos arquivos obrigatórios para que você construa um tema, né? Sendo que o outro é o style.css, como eu expliquei para vocês anteriormente. Para cada um dos arquivos dos temas nativos do WordPress, você vai ter esse tipo de ajuda aqui, né? Na verdade, isso aqui faz parte da documentação de um tema. É uma boa prática você já se acostumar a criar os arquivos dessa forma, principalmente se você for disponibilizar esse tema para download. Porém, aqui no curso, nós não vamos fazer isso por questões de tempo. Vamos abrir outro arquivo, por exemplo, o page.php. A documentação deste aqui deveria estar dizendo que ele é o template para mostrar as páginas com conteúdo estático, mas eu acho que alguém copiou isso aqui errado, né? De algum outro tema. E aqui está dizendo que ele serve para mostrar os posts simples. Mas isso aqui está errado, tá? Ele serve para mostrar as páginas e não os posts. Aliás, para quem ainda não sabe a diferença, né? O exemplo de uma página estática seria, sei lá, a página de exemplo que vem na instalação do WordPress, tá? Deixa eu ir aqui no admin. Essa página aqui, tá? Tudo que você criar aqui em páginas, adicionar nova, tudo aqui vão ser páginas estáticas, tá? Voltando aqui para o nosso código. O single.php, agora está certo aqui, né? É o template usado para mostrar todas as postagens simples, os posts que você criar aí no seu WordPress, tá? Mas o que acontece quando a gente abre, por exemplo, uma página de post, uma página estática do WordPress? O que acontece no momento em que a gente abre um desses conteúdos é que entra em ação o mecanismo que o WordPress chama de hierarquia de templates. Para explicar como é que isso funciona, eu vou usar essa imagem aqui, né? Que foi criada pelo site WPTouch Plus, há bastante tempo já, né? Mas que ainda é bastante útil para explicar esse assunto. Ela explica muito bem, ao meu ver, como é que funciona esse mecanismo. Além disso, ela também serve para explicar como é que é a anatomia de um tema WordPress. Esse aqui é o modelo da anatomia de um tema WordPress. Neste modelo anatômico e também hierárquico, a parte principal vai ser sempre o arquivo index.php. Este arquivo, depois vocês podem abrir o de qualquer tema para verem, né? É um arquivo PHP simples que tem dentro dele um modelo de apresentação de uma página com cabeçalho, meio e rodapé também. Como eu expliquei antes, ele é o arquivo principal do tema. Ele sempre vai ser usado para mostrar o visual de uma página nas situações em que a gente não precisa de um modelo específico, né? Ou quando o WordPress não souber qual modelo de página ele tem que usar. Mais tarde, vocês vão entender isso na prática. Esse arquivo é o que nós chamamos de fallback. Eu chamo de arquivo de reserva. Agora, se em um determinado momento nós precisarmos apresentar para o visitante do site uma página com visual específico, nós não vamos usar mais o modelo do arquivo index.php. Neste momento, nós vamos descer um pouco mais aqui na hierarquia e usar um outro modelo de páginas que está dentro de um outro arquivo. Vamos dar um exemplo. Isso aqui é uma coisa que acontece muito dentro do WordPress. Vamos supor que um visitante entre no seu site através de um link com erro de digitação. Nessas situações, a maioria dos sites mostra para o visitante um tipo de página conhecida como página 404, que é uma página de erro clássica, né? Se o seu tema possui um arquivo chamado 404.php, você pode criar um visual totalmente diferente para esse arquivo. Mas caso o seu tema não possua um arquivo chamado 404.php, o WordPress vai obedecer a hierarquia do tema e vai mostrar o conteúdo do arquivo index.php, que é o arquivo de reserva, entendeu? Então, o WordPress funciona mais ou menos assim, né? Deu erro? Beleza, então eu tenho que ver se o tema tem um arquivo 404.php. Eu vou ver o que tem dentro dele para mostrar a página do jeito que ele está mandando. Puts, mas esse tema não tem esse arquivo. Então, eu vou ter que usar o index.php no lugar dele. Entenderam? Nós podemos aplicar o mesmo modelo de raciocínio para os demais arquivos. Por exemplo, o arquivo single.php é o arquivo para visualização dos posts únicos, dos posts simples. Se o seu tema tiver esse arquivo, e eu recomendo que tenha, né? Toda vez que você clicar no link de um post, você vai ver a página de acordo com o visual definido dentro do arquivo single.php. Eu acho que isso deve ter ficado claro, né? Se ainda não ficou, vocês vão ter ainda várias outras chances de entender no decorrer do curso com exemplos mais práticos, tá bom? Agora, falando sobre a anatomia do tema, sobre as peças que compõem o tema visualmente, se a gente considerar essa imagem aqui como um modelo anatômico de um tema WordPress, nós poderíamos dizer que esses arquivos sobre os quais eu acabei de falar, né? o index.php, page.php, single.php e outros arquivos, eles vão ser carregados aqui na parte central da página. A visualização deles estaria dentro de um espaço que nós chamamos de loop. Cada arquivo de template, né? Como o index.php, o page.php, o single.php, cada um deles tem o seu loop, que sempre é um loop.php do tipo while. Mas nós vamos explicar isso melhor em outras aulas. Além da região do loop, né? Que neste desenho aqui é aqui no meio da página, né? Mas você pode definir para qualquer outra área do site, nós temos duas estruturas que sempre se repetem em todas as páginas do tema e vêm de dois arquivos. Aqui em cima, o conteúdo que vem do arquivo header.php e aqui embaixo, o conteúdo do footer.php. Opcionalmente, nosso tema também pode ter uma barra lateral, uma sidebar. E é isso que deixa o tema WordPress bonito, tá? Ele consegue ficar bastante dinâmico com todas essas possibilidades. Ou seja, você até pode criar um tema usando apenas o arquivo index.php, mas o WordPress te dá todas as ferramentas para que esse tema seja muito mais rico. Nós podemos identificar tudo isso no layout do tema que nós vamos construir aqui no curso, né? Da parte de cima, onde a gente vê o logo, a caixa de pesquisa, até a área do menu, vai ser o nosso header. O conteúdo dessa área toda aqui, ela vai vir do arquivo header.php. A parte dinâmica, na qual nós vamos ter os arquivos de template e os seus loops, vai se estender desde esta região aqui, né? Que no design web a gente chama comumente de hero, até o final desta lista de posts aqui. Então, todo o conteúdo dinâmico, né? Conteúdo que não é estático, a gente vai colocar nessa área grande aqui, né? E para completar o design, nós vamos ter bem no final o nosso rodapé. E o conteúdo dele vai vir de um arquivo chamado footer.php. Também para algumas páginas, nós vamos ter uma barra lateral, como eu já mostrei lá nas aulas iniciais, quando a gente mostrou o tema funcionando. Mas isso tudo vai ficar para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos parar de falar um pouco de teoria, nós vamos partir para a prática. Vejo vocês na próxima. E aí, pessoal? Na aula passada, nós falamos sobre os dois arquivos básicos, né? Para a criação de um tema WordPress, o index.php e o style.css. Na aula de hoje, finalmente, nós vamos começar a criar coisas. Nas próximas duas aulas, vocês vão ser capazes de já criarem o primeiro tema de vocês. Vocês vão conseguir entrar na dashboard do WordPress, ver o tema de vocês lá e ativar esse tema. Legal, né? Então, vamos nessa. A primeira coisa que nós vamos fazer nessa aula é criar a estrutura de pastas do nosso tema, né? Então, aqui dentro, nós temos a pasta wp-content. Depois dela aqui, nós temos themes, que é onde ficam localizados os temas. Dentro dessa pasta aqui, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar ela aqui de wp-devs. Você pode escolher outro nome, tá? Mas para seguir o curso, eu recomendo que você use este nome, ok? Se for escolher outro nome para a pasta, escreva tudo com letra minúscula, sem caracteres especiais, acentos e sem espaço, certinho? Então, dentro dessa pasta aqui, eu vou criar os dois arquivos necessários para a criação do tema. Primeiramente, o index.php E depois, o style.css Gente, os nomes têm que ser exatamente estes, tá? Aliás, toda vez que o nome de um arquivo, de um diretório ou de uma outra função puder ser diferente, eu vou avisar vocês no curso, tá? Se eu não falar nada, é porque é para vocês escreverem os nomes dos arquivos e das funções exatamente do jeito que eu escrever, tá? Outra coisa que eu falei para vocês na aula passada é que a gente tem que identificar esse tema, né? Dentro da área administrativa do WordPress. Então, se a gente entrar na dashboard e nós acessarmos o menu aparência, opção temas, nós vamos ver todos os temas que nós temos instalados no WordPress. Nós temos os temas nativos do WordPress, né? E também o nosso wp-devs aqui, né? Que foi incluído nessa lista aqui com base na pasta que nós acabamos de criar. Só que não tem nada aqui, né? Para identificar esse nosso tema aqui. Ao contrário dos outros temas que dá para identificar bem facilmente, né? Para resolver isso, nós vamos ter que criar um arquivo de imagem. O nome dele deve ser screenshot e a extensão deve ser png. Para adiantar, eu já criei este arquivo, que é o mesmo arquivo que eu vou deixar disponível para vocês fazerem download, tá? O arquivo vai estar disponível entre os arquivos disponíveis para download dentro da pasta relativa a esta aula aqui, ok? Então, antes de perguntarem para mim, né? Baixe o material disponível para acompanhar o curso, sobre o qual eu já falei lá no início do curso. Encontre a pasta desta aula aqui e depois copie o arquivo. Eu vou abrir aqui a pasta do tema no computador. E eu vou colar o arquivo aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Então, prontinho. Agora aqui no VS Code eu também tenho o arquivo aqui e a imagem aparecendo. Mas não é nada difícil de criar este arquivo, né? Com qualquer programa de edição de imagens, até gratuitos, vocês podem fazer ele facilmente. Geralmente, este aqui é um dos últimos arquivos que a gente cria para o tema, porque faz mais sentido criar ele depois que o tema está pronto, por razões óbvias, né? Mas só para adiantar as nossas aulas aqui, eu já deixei ele pronto para vocês usarem. Qual que é a regra para criar este screenshot.png? Primeiramente, o arquivo tem que ter a extensão .png. Mas, Marcelo, pode ter a extensão .jpg? Sim, pode, mas não é recomendado pelo próprio WordPress. Se vocês lerem a documentação, vocês vão ver que o recomendado mesmo é um arquivo com a extensão .png. E quais as dimensões deste arquivo? 1.200 pixels por 900, ok? Apesar do fato de que ele nem sempre vai aparecer com essa dimensão na área administrativa do WordPress, né? Somente em alguns momentos você vai ver a imagem deste tamanho. Então, agora, se tudo der certo, quando nós atualizarmos a nossa lista de temas, nós vamos ver a miniatura do nosso tema, representado pelo screenshot.png. E, olha aí, funcionou. Quando nós clicarmos aqui para ver mais informações do tema, nós vamos ver a imagem do tamanho bem maior. Só que vocês vão perceber que não existe nenhuma informação sobre este tema aqui, né? Nós temos aqui apenas o nome da pasta, não tem nenhuma informação sobre a versão, e também nós não temos o nome do autor do tema. Como a gente vai fazer para que essas informações do tema apareçam da mesma forma que nós temos para os temas nativos do WordPress? Por exemplo, né? Se a gente escolher um dos temas nativos, né? Nós temos aqui diversas informações adicionais sobre o tema. Qual é o tipo de mágica que faz com que isso aqui aconteça? Bom, não é mágica nenhuma. Essa informação vai ter que ser criada no nosso arquivo style.css. Simples assim. Só que, para deixar as coisas um pouquinho mais rápidas dessa vez aqui, né? Eu vou entrar aqui na pasta de um dos temas nativos do WordPress. Pode ser isso aqui, né? Arquivo style.css. E eu vou copiar este trecho de código aqui que está dentro deste primeiro bloco de comentários aqui. Eu vou colar aqui dentro do meu próprio style.css. Eu vou apagar estas linhas aqui. Bom, isso aqui, à primeira vista, né? Só um bloco de comentários de mais de uma linha no arquivo CSS. Dentro de um bloco de comentários comum, tudo que eu escrever é ignorado. Mas não para o WordPress. O WordPress vai usar esta área aqui para identificar várias coisas relativas ao tema, né? Como o nome do tema, o autor do tema e a sua descrição e por aí vai. Eu vou aproveitar a informação que eu copiei lá do outro tema e eu vou só substituir os valores aqui pelos do meu tema. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é a informação mais básica de todas, né? Qual que é o nome do nosso tema? Então aqui em Theme Name eu vou colocar WP Devs. Também nós podemos informar a página web do tema, né? Theme URI. Essa informação aqui vai aparecer depois como um link. O que mais, né? O nome do autor. Author. Também nós podemos ter um link, né? Para a página do autor. Author URI. Pode ser a mesma informação, né? Que a gente usou aqui em cima. Para a página do tema. A menos, né? Que você tenha planos de enviar o seu tema para algum mercado de temas, né? Como o WordPress.org ou o Theme Forest da Invato. Nestes casos aqui, as duas URLs, elas não podem ser as mesmas, certo? Como esse tema aqui não vai ser redistribuído, eu vou deixar esse endereço aqui mesmo, tá bom? Então, e o que mais? A descrição, description. Este tema aqui é só para aprendizado. A próxima é requires at least. Requeira, pelo menos. Aqui eu passo a versão do WordPress, né? Que este tema precisa para rodar bem. Vamos dizer que ele funcione bem a partir do WordPress 5.6. Aqui eu sempre devo passar o número da versão principal do WordPress, tá? Ou seja, né? Aquela versão que tem apenas dois números, tipo 5.6, 5.7 e nunca, por exemplo, 5.6.1, tá? Testado até. E isso aqui se refere à versão do WordPress até qual o seu tema foi testado. Vamos supor que você testou o seu tema usando a versão 5.9 do WordPress. É essa informação que você vai ter que colocar aqui, ok? Requires PHP, requer PHP, onde você vai informar a versão mínima do PHP necessária para que o seu tema funcione. Vamos supor que você usou muitas novidades do PHP 8 no seu tema. Certamente ele não vai funcionar direito no PHP 5.6. Então, nesse caso, você teria que colocar aqui 8.0, por exemplo. Version, nós vamos passar aqui a versão do tema. Como é a primeira, nós podemos passar simplesmente aqui 1.0. Depois nós temos duas informações sobre a licença do tema, License e License URI. Por enquanto, basta vocês saberem que o WordPress é uma aplicação de código aberto e tudo que você criar a partir dele também deve ser de código aberto, de preferência usando a licença GPL versão 2. Isso não significa que você não possa comercializar um tema com essa licença. Vamos deixar essas informações como estão mesmo. Text domain. Separado, tá? E cada palavra iniciando com a letra maiúscula. É assim que se escreve. Text domain. Text domain. Essa informação aqui é de extrema importância porque ela vai ser usada em todos os arquivos de template e em todos os arquivos também e serve para identificar o pacote de tradução do tema. Por enquanto, eu vou deixar vocês apenas curiosos sobre o assunto porque eu só vou falar sobre ele mais tarde. Basta você saber por agora que o text domain será o mesmo da pasta do tema wp-devs. E, por fim, a última informação aqui se chama tags. Para que servem as tags? Basicamente, elas servem como facilitadores de pesquisa. Vamos supor que você queira enviar o seu tema para o WordPress.org. Qualquer pessoa que procure um tema lá com determinadas características, ele vai poder encontrar mais fácil, já que os temas todos estão identificados com essas tags. Por exemplo, vamos supor que eu queira baixar um tema criado para e-commerce. Informando a tag e-commerce ajuda o usuário a encontrar mais facilmente o nosso tema. Mas atenção porque existem algumas regras que você tem que seguir aqui. Caso este seja um tema que você vai enviar lá para o repositório do WordPress, não vai ser o caso do nosso tema, Mas, supondo que seja o caso, você deve seguir a lista de tags disponível nesta página aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. E é claro que não basta apenas digitar as tags. Se o seu tema possui uma tag chamada left sidebar, que significa barra lateral esquerda, o seu tema deve obedecer a esse formato e tem que realmente ter uma barra lateral do lado esquerdo. Então, vamos voltar lá para o nosso editor. Nós vamos escrever aqui uma lista de tags, todas elas relacionadas com o nosso tema. Vou salvar o arquivo. E agora vamos ver como é que ficou lá na administração. Ok, nós já temos aqui o nome do nosso tema. Vamos clicar aqui para ver mais informações sobre ele. Olha só aqui. Nós já temos aqui o nome do tema, a versão, o nome do autor. Se eu passar o mouse aqui, vocês vão ver o link para o autor do tema. Nós temos a descrição. e as tags também. Legal, né? Beleza, então. O tema está pronto para ativação. Agora nós podemos ativar o nosso tema e visualizar ele na página inicial, no chamado front-end. Vamos fazer isso, então. Aliás, né? Por algum motivo ele já estava ativo aqui. Eu não sei por quê. Mas, enfim, já está ativo o nosso tema, né? Beleza, então. Só que o que acontece quando nós entrarmos lá na página inicial? Bom, claro que ela vai estar vazia, né? Porque o nosso arquivo index.php também está vazio. De qualquer forma, vamos fazer um pequeno teste lá no nosso index.php para ver se ele realmente está funcionando. Vamos lá criar uma estrutura básica HTML dentro deste arquivo. Vamos escrever apenas um ponto de exclamação. E apertar a tecla Tab. Aliás, eu esqueci até de comentar com vocês, né? Que o VS Code já vem com uma funcionalidade chamada Emmet. Emmet é uma ferramenta que acelera a digitação do código. Notem, por exemplo, né? Que basta eu escrever o sinal de exclamação que eu tenho já um preview do resultado que eu quero obter, né? Vejam só, né? Aqui o software completa automaticamente e coloca na tela a estrutura completa do HTML5 aqui. O Emmet pode fazer muito mais do que isso, né? Durante o curso você vai me ver, né? Usando algumas abreviações dele para acelerar a escrita do código. Aqui no curso eu não vou explicar como ele funciona em detalhes. Mas se você ainda não conhece, eu recomendo que veja um tutorial rápido de como utilizar ele. No YouTube tem vários tutoriais bons, ok? O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou mudar duas informações. Eu vou adicionar um título para o site. E também um novo parágrafo aqui, né? Só de teste. Agora eu vou salvar isso aqui. Vou voltar para a página inicial. Vocês percebem aqui, né? Que o navegador já está mostrando o título da página para mim, ó. O conteúdo do parágrafo, né? Também está aparecendo aqui. Isso mostra, né? Que o nosso arquivo realmente está funcionando. Então nós já temos o nosso primeiro tema WordPress disponível dentro da área de administração, ativado e identificado. Nós temos também o arquivo index.php funcionando. Nós criamos, então, o nosso primeiro tema WordPress. Mas é claro, né? Que nós não vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos aprender como tornar o arquivo index.php muito mais versátil. Aguardo vocês, então, na próxima aula. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos falar sobre os três blocos básicos de construção de um tema WordPress. Vocês vão ver, né? Que nós precisamos de apenas três blocos para a construção de um tema. Um cabeçalho, uma área de conteúdo dinâmico e um rodapé. Essa área dinâmica de início vai ser representada pelo nosso arquivo index.php. Mas, como vocês se lembram, né? Esse arquivo é usado como template padrão do tema, né? Nós temos também arquivos de templates diferentes, né? Usados para páginas estáticas, para visualização de posts, etc. Mas vamos nos concentrar primeiramente no index, né? Primeiramente, nós vamos abrir aqui o nosso protótipo, o nosso tema pronto, né? Vocês podem notar que ele vai ter uma região que vai ser igual para todas as páginas, né? Que vai desde essa barra aqui, né? Com o logo e a caixa de pesquisa até o fim do menu. Se eu abrir uma página interna, né? Você vai ver que essa região aqui, ela não muda, né? Ele tem também uma região de conteúdo dinâmico que vai do hero até o final desta lista de posts aqui. E depois existe um rodapé que se repete também em todas as páginas do nosso site. Essa região dinâmica de início, ela vai ser determinada pelo nosso index.php, mas quando nós abrirmos um post, vamos tomar providências, né? Para que o WordPress use um arquivo de template diferente. Na aula passada, nós criamos o nosso index, mas ele foi feito de uma forma bastante simples, né? Ele possui apenas um parágrafo e uma tag de título. Só isso aí. Mas se nós lembrarmos de outra aula, eu falei para vocês que uma página inicial é bem diferente de uma página de contato, de uma página sobre, de uma página de serviço, etc. Por isso, nós vamos fazer com que esse layout seja mais dinâmico. Para isso, nós vamos dividir esse layout em três. Para começo de conversa, nós vamos criar a nossa estrutura HTML básica, tudo baseado no design do tema pronto, né? Que vocês estão vendo aqui, né? Vamos lá para o VS Code. Abrir o nosso index.php. Eu vou deixar esse parágrafo aqui, né? Só como uma referência para nós. Antes disso, vamos iniciar, né? Com algumas alterações nas tags HTML e no Red. No WordPress, tudo precisa ser dinâmico, tá? Duas informações que a gente tem que deixar flexíveis são a linguagem do site e o formato de codificação de caracteres do site. Essas informações, elas são definidas pelo usuário do site lá no admin do WordPress e não podem ser deixadas fixas no código, né? Para a língua, eu retiro esse trecho aqui. Eu abro a tag do PHP aqui. E eu chamo a função languageAttribute. Agora, aqui para o charSet, eu retiro essa informação aqui. Abro a tag PHP aqui. E aqui dentro, eu chamo a função de nome blogInfo. E eu passo um parâmetro chamado charSet. Depois, né? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar mais informações sobre essa função, né? BlogInfo. Ela é bem versátil e dá para fazer bastante coisa com ela. Para terminar, eu vou remover a tag title daqui. Mas aí você deve estar falando, né? Esse professor é doido, né? A tag title é uma das mais importantes, se não a mais importante para a indexação correta de um site pelos mecanismos de busca. Pois é, né? Vamos explicar, então. Desde a versão 4.1, o WordPress recomenda que essa tag seja incluída através do arquivo functions.php, sobre o qual a gente vai falar mais tarde no curso usando um theme support. Ok. E quanto às outras tags meta, né? Como description, author, keywords... Bom, estas outras meta tags nós não vamos incluir no nosso tema, tá? Para entender o porquê, nós temos que dar um pulo até o codex, a documentação do WordPress. Aqui nessa página, né? Cujo link eu vou disponibilizar para vocês, a equipe do WordPress, ela explica que, ao longo destes anos, muitas dessas meta tags, elas deixaram de fazer sentido. Como, por exemplo, a meta tag keywords, que o Google não leva mais em consideração devido a abusos. Aqui embaixo, né? Eles têm uma frase que eu acho ótima para explicar isso aí, né? Sem dúvida, o conteúdo é o maior contribuinte para o ranqueamento de uma página nos mecanismos de busca. Então, se você quer aumentar os seus rankings, assegure-se que você tem conteúdo de qualidade. Ok, mas se mesmo assim você quiser usar algumas dessas meta tags, como a description, por exemplo, nessa mesma página, eles explicam como fazer. Eu aqui, eu não vou incluir, até porque os próprios temas nativos do WordPress, né? Se vocês foram olhar, eles já não incluem mais essas meta tags aqui, né? Bom, vamos começar pela tag body. O WordPress nos oferece uma função bastante útil para ser usada dentro da tag body. Ela nos ajuda a identificar em qual página nós estamos trabalhando dentro de um tema. E nós podemos usar esse artifício para estilizar melhor o nosso tema. Essa função se chama Body Class. O que que ela faz, né? Ela, basicamente, ela retorna para a gente as classes relacionadas à página que nós estamos visualizando. Por exemplo, né? Quando nós abrirmos a página inicial, ela imprime a classe home dentro da tag body. Daí nós podemos estilizar de forma diferente uma página que contenha a classe home. Mas vocês vão entender isso aí melhor no decorrer do curso, né? Nós vamos ver isso em detalhes. Vamos começar criando uma div aqui com o id page e a classe site. Por enquanto, nós vamos começar criando a estrutura HTML do header do site. Dentro do header, de acordo com o design, nós temos uma barra no topo, né? Onde ficam o logotipo e a caixa de pesquisa. Vamos, então, criar uma seção que vai ter a classe top bar. Dentro dessa top bar, nós temos duas outras áreas. Nós vamos usar duas divs para essas duas áreas. A primeira delas, do lado esquerdo, reservada ao logo. E uma outra, do lado direito, que nós vamos chamar ela de search box. Deixa eu voltar aqui no nosso protótipo. Percebe o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando essa parte aqui do nosso design aqui, né? Eu chamei ela de top bar no HTML. Dentro dela, eu criei a estrutura dessas duas outras áreas aqui, né? Do lado esquerdo, uma área para o logotipo. E do lado direito, uma área de pesquisa. Nós estamos criando, por enquanto, né? Só a marcação básica do nosso site. Nós somente isso aqui para começar. Agora, para continuar, nós vamos criar a nossa área de menu. Com a tag HTML section. Ainda dentro da área do header, né? Nós vamos chamar ela aqui de menu tracinho área. Dentro da section, nós vamos ter uma nav. A classe vai ser main tracinho menu. E isso aqui é tudo para o nosso header, tá? Toda essa área que nós criamos vai ser repetida em todas as páginas. Vamos criar agora a nossa área dinâmica. Ela vai começar com uma div. Com o id content. E a classe site tracinho content. Depois, uma outra div com o id primary. E a classe content tracinho area. Dentro dela, nós vamos ter várias outras áreas. De acordo com o design, nós teremos aqui a nossa área principal. Vamos marcar ela aqui com a tag main. Eu posso dar um id main. E uma classe site tracinho main. Aqui dentro, nós vamos ter três sections. A primeira vai ter a classe hero. Que vai ser para o elemento hero no topo da página home. A segunda vai ter a classe services. E a última classe home tracinho blog. Para uma lista de posts do site. E, por último, fora de todas essas divs aqui, né? Nós vamos adicionar uma tag footer. E vai ser para o rodapé do nosso tema, né? A classe desse footer vai ser site tracinho footer. Nós temos, então, pronto o nosso index.php. Mas, novamente, eu vou dizer que se nós tivermos apenas o index.php criado desse jeito aqui, o nosso tema vai ficar bastante simplório. Então, nós vamos quebrar esse index.php em três blocos. O primeiro, ele vai conter uma área que nós podemos tornar dinâmica, né? Que sempre vai mudar dependendo da página visitada. Por exemplo, né? Em uma página inicial, a página vai ter todos esses elementos que a gente adicionou aqui no index. Porém, em uma página de notícias, ela não vai ter o hero, ela não vai ter a área de serviços e a mesma lista de posts que a gente vai ter na página home. Já as outras duas áreas, né? Daqui para cima e do footer para baixo, elas sempre vão se repetir, tá? Eu vou até fazer o seguinte, né? Eu vou adicionar uns comentários HTML aqui só para delimitar as áreas que eu acabei de falar para vocês, né? Para terminar, eu vou adicionar alguns textos aqui dentro de cada sessão só para ter uma referência, né? Do que eu estou construindo, tá bom? E aí E aí Esses, então, vão ser os nossos três pontos, né? E aí Esses, então, vão ser os nossos três blocos de construção do tema, tá? Na próxima aula, nós vamos continuar com a explicação mostrando como nós vamos dividir esses blocos em três arquivos diferentes. Um para o header, outro para a parte dinâmica e um terceiro para o rodapé. Até lá, pessoal. Até lá, então, pessoal! Olá, pessoal! Nesta aula, nós continuamos a criar nossos blocos básicos de construção do tema. Nós vamos continuar do ponto onde nós paramos na aula passada. Então, eu vou começar selecionando a região que vai corresponder ao header do tema. A seleção vai ter que ir desde o começo do HTML até o final da tag header. Essa parte aqui ela vai se repetir em todas as páginas. Nós vamos recortar essa seleção aqui, salvar o arquivo e criar um novo. O nome desse novo arquivo vai ser header.php. Marcelo, o nome desse arquivo tem que ser header.php? A resposta é sim! E depois vocês vão entender por que disso. Vamos colar o conteúdo neste novo arquivo. Então, esse aqui é o nosso cabeçalho que vai se repetir na parte superior de todo o tema, tá? E agora, a próxima seleção vai da tag footer até o final do arquivo. Vamos novamente recortar a seleção e vamos criar um outro arquivo chamado de footer.php Novamente, a pergunta tem que ser footer? Sim, tem que ser, tá? O que sobrou agora vai ser o nosso index uma das partes dinâmicas do nosso tema. Pois bem, o que acontece se nós abrirmos a página inicial do site agora? Vamos abrir o site, então? Agora, como vocês estão vendo, eu só tenho uma parte do site aparecendo aqui, né? Começando pelo hero e terminando no blog. Vamos fazer mais uma coisa? Vamos inspecionar a página, né? Que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu disse para vocês que a função bodyclass, ela carregaria algumas classes dentro da tag body. E aí, Marcelo? Não funcionou? Onde é que estão essas classes aí, então? Bom, quem já trabalhou com PHP sabe que nós podemos chamar partes de um arquivo PHP através dos comandos include ou require. O WordPress possui algumas funções parecidas com essas, mas um pouquinho diferentes. No caso que nós vamos ver nessa aula, o WordPress chama pedaços de templates através dos seus nomes. Existem funções bem específicas do WordPress que chamam o header e o footer. Vamos voltar no código, então, do arquivo index.php o nosso index.php vai chamar o header daqui para cima e o footer daqui para baixo. Então, nós temos que chamá-los aqui e aqui. Mas, como é que a gente vai fazer isso, né? Usando duas funções básicas do WordPress que são getHeader o que que ela faz, né? Essa função aqui chama o nosso arquivo que tem o nome de header.php Agora vocês entendem, né? Por que que o arquivo tem que se chamar header.php E a outra função que até imaginam, né? Como é que ela se chama, né? GetFooter Então, vamos ver se tudo isso aqui realmente funciona, né? Vamos lá atualizar a página inicial. E aí tá, né? Agora apareceu o nosso conteúdo completo aqui, né? E olha só, né? Como eu falei para vocês aquela função, né? Que está no body finalmente ela funcionou, ó. Olha aqui, ó. Class Home Blog e também outras classes, né? Que o WordPress adiciona automaticamente para a gente. Então, a página inicial, né? Ela possui essas classes aqui, né? Nós poderíamos usar o CSS e criar uma regra específica para todos os parágrafos do tipo H2 da página Home, por exemplo. Eles seriam diferentes daqueles que estão em páginas internas do nosso tema. Só para citar uma forma de usar esse artifício, né? Aliás, se vocês abriram o CSS do tema vocês vão ver que eu cheguei a fazer um pouco disso aí, né? Então, Marcelo significa que se eu baixar um tema da internet digamos um tema HTML puro não criado para o WordPress ou aquele template que eu mesmo criei e também em HTML puro se eu dividir da forma que você acabou de ensinar aqui vai funcionar? Claro que sim. Mas, alto lá, né? Você tem que ficar atento a algumas coisas, né? Por exemplo você tem que criar uma pasta nova criar um arquivo style.css próprio com as regras que eu passei nas aulas passadas e dividir o arquivo index.php do template em 3. Então, beleza é isso aí na próxima aula nós vamos aprender como nós chamamos as folhas de estilo de maneira correta dentro do WordPress vamos aprofundar ainda mais o nosso conhecimento até lá E aí, alunos nesta aula nós vamos começar a aprender sobre um dos arquivos mais importantes de um tema WordPress o arquivo chamado functions.php o objetivo desta aula é ensinar como carregar qualquer folha de estilos dentro do seu tema e da maneira correta o que é mais importante Essa aula é um pouco longa mas uma vez que você entender o processo de escrito aqui você vai conseguir replicar ele facilmente quantas vezes precisar, tá? Tudo que eu disser aqui é de extrema importância então aguente firme aí, tá? Na aula passada nós apenas começamos esse trabalho de criação do layout nós dividimos o nosso índex em três partes nós criamos o cabeçalho o nosso rodapé e deixamos nossa área dinâmica com as funções que chamam o rodapé e o cabeçalho Então vamos para o conteúdo de hoje Normalmente para chamar uma folha de estilos no HTML puro a gente vai simplesmente criar uma pasta CSS e organizar nossos arquivos lá dentro Daí nós fazemos a chamada desse arquivo lá na tag red Para o nosso tema WordPress a história é só um pouquinho diferente Nós nunca incluímos folhas de estilo diretamente Isso tem uma série de explicações mas eu não vou parar aqui agora para explicar por quê já que isso sei lá iria cortar aqui o nosso raciocínio principal Bom para escrever o nosso CSS nós vamos usar aquele arquivo style.css que nós criamos lá no início Existe também a possibilidade de nós criarmos um arquivo a parte inclusive era assim que eu fazia antigamente mas ultimamente eu venho optando por usar apenas o arquivo CSS base para escrever todo no meu CSS Ok mas se eu não vou chamar o arquivo CSS diretamente aqui dentro da tag red como é que o WordPress vai saber que esse arquivo existe É algum tipo de mágica Bom não necessariamente a forma mais adequada de se fazer isso é nós criarmos um arquivo chamado functions.php dentro do nosso tema Se vocês olharem outros temas como o 21 por exemplo ele tem um arquivo functions.php aqui também né Se nós abrirmos esse arquivo a gente vai ver que ele tem várias funções né O arquivo functions.php serve como uma espécie de plugin Só que diferentemente dos plugins né que se aplicam ao site como um todo ou seja né influenciam todos os temas de uma só vez o functions.php serve apenas para o tema que está ativo no momento Assim tudo que eu escrever dentro desse functions.php quando o 2021 estiver ativo só vai se aplicar ao tema 2021 certo Da mesma forma o functions.php que a gente vai criar vai se aplicar apenas para o tema desta pasta aqui wp-debs E o que este functions.php tem né Qual que é a sua função Bom Ele pode conter configurações de imagens em miniaturas As nossas funções de menu Vários outros tipos de suporte que o tema pode declarar As barras laterais que nós vamos criar como aqui por exemplo as chamadas dos nossos estilos dos nossos scripts E também nós podemos criar as nossas funções específicas e carregar elas dentro do WordPress Nós vamos usar muito esse arquivo durante a configuração do tema Vocês vão ver Então vamos lá então Vamos criar o nosso próprio arquivo para carregarmos nossa folha de estilo Mas antes de falar sobre a função que faz essa mágica acontecer Eu vou tentar explicar mais ou menos qual que é a dinâmica do que vai acontecer nesta aula Bom O carregamento de um site WordPress é um pouco diferente da maioria dos sites Esse carregamento é acompanhado por diversos momentos de execução O WordPress chama esses momentos de execução de ganchos de ação ou hooks em inglês Alguns desses ganchos eles estão definidos dentro do arquivo wp-settings.php Se nós abrirmos esse arquivo e procurarmos aqui pelo termo do underline action Nós vamos achar vários desses ganchos né Por exemplo Este setup theme ele é um gancho disparado antes de o tema ser carregado Existem ainda outros como o after setup theme o init o wp-loaded Enfim cada um serve para uma coisa O gancho que interessa para a gente nessa aula é o wp-enquee-scripts Esse gancho está dentro do arquivo scriptloader.php A gente acha esse arquivo sendo incluído bem por aqui Olha ele aqui E se a gente abrir esse arquivo no local onde ele está especificado aqui Nós temos aqui o gancho wp-enquee-scripts E esse cara aqui ele vai ser responsável por carregar as nossas folhas de estilo dentro do WordPress Na prática como é que funciona Nós vamos escrever uma função e mandar o WordPress disparar essa função neste gancho aqui Uma vez disparada a função as nossas folhas de estilo elas ficam associadas ao tema É como se essa função ela ficasse pendurada neste gancho digamos assim Esse processo o WordPress chama de enfileiramento ou enqueeing em inglês Então a gente sempre enfileira as folhas de estilo e os scripts dentro do WordPress ou seja coloca eles numa fila numa ordem Parece uma coisa complicada mas não é não tá Vamos entender isso aqui melhor na prática então Vamos criar um arquivo novo aqui no VS Code com o nome de functions .php Este arquivo tem que ser criado dentro da pasta wp-devs tá E antes que surja uma dúvida sim o arquivo tem que se chamar functions.php Não esqueça desse s aqui no final do nome tá Vamos iniciar o arquivo aqui com a tag de abertura do php mas notem que nós vamos apenas abrir a tag né nós não vamos fechar ela tá Em todos os arquivos que contém apenas php puro você não precisa fechar a tag e isso evita que você tenha aqueles erros do tipo headers already sent aparecendo no front-end Agora dentro do arquivo nós vamos criar uma função php Uma função php vocês sabem começa com a palavra function seguida pelo nome da função né o nome da nossa função vai ser wpdev underscore ou underline load underline scripts e eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa né é importantíssimo que a gente coloque o nome do tema como prefixo em quase todo o código tá vai criar uma função então passe o nome do tema como prefixo vai criar um menu coloque o nome do tema junto vai criar um tamanho de imagem especial também coloque o nome do tema antes tá isso evita que qualquer funcionalidade do seu tema se confunda com a de um outro tema ou com alguma do próprio wordpress principalmente nomes de funções ok certo agora a função do wordpress que vai fazer as nossas folhas de estilo serem enfileiradas né carregadas é a wp enque style e a palavra enque significa colocar numa fila tá quando essa função for lida ela vai carregar os nossos arquivos css um embaixo do outro numa fila mesmo tá a gente vai poder ver isso mais tarde no código fonte da página pra que essa função faça algo nós teremos que passar alguns parâmetros pra ela né o primeiro deles é o handle ou o identificador né então qual que vai ser o handle o identificador do arquivo na fila vamos passar como identificador assim ó wp devs tracinho style mas pode ser qualquer nome tá desde que você não repita esses nomes não coloque espaços ou caracteres especiais tá tudo bem o segundo parâmetro é o que chama o caminho até o nosso arquivo existem várias formas de passar o caminho até um arquivo que esteja localizado dentro da pasta do seu tema né a mais conhecida e a mais usada é a get template directory URI essa função retorna a URL até a pasta do tema algo como isso que vocês estão vendo aí na tela existe também a get template directory que retorna apenas o caminho absoluto da pasta né e é bastante útil em algumas situações e existe ainda uma outra chamada get stylesheet URI que retorna o caminho absoluto até o arquivo da folha de estilos principal do tema o style.css né no caso é o que a gente precisa caso você optasse por escrever o seu css num arquivo separado né vamos supor que você tivesse criado uma pasta chamada css e tivesse um arquivo chamado template.css lá dentro para chamar esse arquivo você teria que usar a outra função a get template directory URI que iria identificar para você a url até a pasta wp tracinho devs nós vamos fazer isso mais tarde no curso e vocês vão entender melhor na prática mas no nosso caso a gente não precisa de fazer tudo isso se é só para achar o arquivo principal vamos só usar o get style sheet URI o terceiro argumento diz se a nossa folha de estilos tem alguma dependência com outro arquivo ou seja se existe alguma outra folha de estilos que precisa se existir precisamos informar o identificador desse arquivo dentro de um array por exemplo se existisse uma folha de estilos chamada full .css nós passaríamos o identificador dela dentro do array assim no caso se fosse esse o identificador dele o handle como nós não temos nenhuma dependência nós podemos deixar apenas o array vazio outro argumento que a função precisa é o da versão esse argumento não é obrigatório nós podemos digitar por exemplo aqui 1.0 que seria a versão da nossa folha de estilos o texto da versão vai ser concatenado com o nome do arquivo e depois a gente vai poder ver o número da versão no código fonte esse argumento aceita uma string como nós passamos aqui ou um valor booleano true ou false ou também um valor no esse parâmetro está aí por razões de cache então se você não quiser desenvolver o tema com o cache do navegador no seu caminho tem algumas soluções que você pode aplicar para contornar o funcionamento dele nós vamos ver algumas dessas soluções nas próximas aulas uma outra opção válida também é informar o número da versão do tema nós poderemos fazer isso chamando a função wp get theme do jeito que vocês estão vendo aí na tela e o último parâmetro diz respeito a qual tipo de mídia esse arquivo css se refere ele pode ser por exemplo print pode ser screen ou pode ser all all aqui no caso se refere a todos os tipos de mídia e ao valor que geralmente é usado beleza mas não basta só a gente declarar a função primeiro nós temos que adicionar essa função a uma ação associando ela a um gancho para isso nós vamos associar a nossa função wp-dev load scripts a um gancho chamado wp-enquee scripts aquele sobre o qual a gente falou antes lá na aula para unir o gancho de ação nós vamos usar uma outra função do wordpress chamada add action vocês vão ver essa função sendo usada muitas vezes no wordpress nós informamos aqui o nome do gancho de ação no nosso caso vai ser o wp-enquee scripts e depois a função que será executada que é aquela que nós acabamos de criar então o que está acontecendo aqui então nós criamos a nossa função a wp-dev load scripts dentro dela nós chamamos a função que imprime o endereço da nossa folha de estilos o style.css ela não tem nenhuma dependência a versão dela é a 1.0 e ela é relativa a todos os tipos de mídia a função add action ela adiciona uma ação dentro da execução do wordpress então a página do wordpress ela vai ser carregada e assim que ela for carregada nós vamos ter disponíveis vários ganchos um desses ganchos se chama wp-enq scripts nós aproveitamos esse gancho e fazemos com que uma função seja executada nele chamada wp-dev load scripts que por sua vez chama a nossa folha de estilos puxa vida que engrenagem né bom essa aula tá ficando bem longa né então por isso eu vou eu vou dividir essa explicação em duas partes na aula que vem nós vamos ver se tudo isso aqui tá funcionando tá e mais nós vamos aprender alguns truques para acabar com problemas de cache relacionados com arquivos css até lá então e aí galera vamos continuar do ponto onde a gente parou já aprendemos como chamar a folha de estilos corretamente né mas ainda faltam alguns detalhes para que ela funcione corretamente nada disso que nós fizemos vai ser útil se não chamarmos dentro do nosso header .php uma função denominada wp-underline head ela tem que ser colocada antes né que a tag head termine e é por meio dela que tudo o que é enfileirado vai ser incluído na tag head do tema vamos abrir a tag php aqui escrever aqui wp head sem essa função nenhum script funciona nenhuma folha de estilos é carregada inclusive as usadas por plugins do wordpress vamos então entrar na nossa página principal e ver se tudo está funcionando né se nós inspecionarmos o código aqui vamos ver se a nossa folha de estilos está aqui na listagem né olha só aqui ó aqui está ela né style.css com o identificador dela todo o caminho aqui né a versão 1.0 o tipo de mídia agora nós podemos testar finalmente a nossa folha de estilos vamos lá criar uma regra para a nossa top bar né só para testar a gente vai definir a cor vermelha né aqui para top bar e uma altura para a barra vamos dar uma olhada atualizando a página olha funciona perfeitamente né só que antes de a gente terminar essa aula eu vou dar uma dica muito valiosa para você que está começando agora nesse mundo de desenvolvimento web né uma das perguntas mais frequentes nos meus cursos é a seguinte professor eu estou fazendo alterações aqui no meu arquivo css só que não está aparecendo nenhuma alteração bom isso não é um problema do wordpress mas é simplesmente o comportamento do cache do navegador o cache é um mecanismo que agiliza o carregamento da página para o seu visitante ele guarda uma versão dos arquivos do seu site para que o visitante ele não tem que baixar eles toda vez que abrir o seu site só que é horrível desenvolver um site com o cache ligado ao longo dos últimos anos eu tentei vários métodos para trabalhar sem o cache no caminho e eu vou passar agora a maneira que mais funciona para mim né o que nós vamos fazer é enganar o navegador e fazer ele achar que o arquivo css mudou e que ele precisa baixar uma versão atualizada do arquivo isso vai acontecer toda vez que nós salvarmos o arquivo olha só vocês estão vendo esse número de versão aqui que aparece no código fonte então tem um ponto de interrogação ver sinal de igual e o número da versão que nós indicamos toda vez que nós salvarmos nós vamos gerar um número diferente de versão baseado na data de salvamento do arquivo que sempre vai ser diferente também para fazer isso aqui nós vamos trocar essa string aqui né da versão pela função php filemtime e dentro dela aqui nós vamos passar o endereço do arquivo style.css assim a função vai retornar a data de alteração do arquivo como a versão dele tá porém um detalhe importante é que não dá para passar a get style sheet uri aqui né porque não dá certo tá nós vamos passar a função get template directory é porque ela vai retornar o caminho absoluto da nossa pasta do tema e concatenar esse valor aqui com o nome do arquivo não esqueçam dessa barra tá agora vamos salvar vamos trocar a cor da barra aqui para azul por exemplo e vamos olhar novamente lá no código fonte atualizado vejam aqui né que aparece agora aqui outra coisa no lugar da versão do arquivo são vários números aqui que correspondem ao unix timestamp do momento em que o arquivo foi alterado agora quando nós atualizarmos o frontend tá aí a cor azul nós vamos mudar para vermelho novamente aqui no código fonte mudaram os números né e a barra mudou para a cor vermelha também agora uma dica profissional para vocês né só usem esse método aqui né enquanto vocês estiverem desenvolvendo o tema tá depois que vocês tiverem terminado todas as alterações né CSS e estiverem com o tema pronto para entrega retirem isso aqui e coloquem de volta apenas o número da versão do tema de preferência usando aquela aquela função awp get theme sobre a qual eu falei na aula passada os visitantes do site que estiver usando o seu tema vão te agradecer por isso não esqueçam disso tá bom no final do curso a gente vai fazer isso vai remover isso aqui bom isso era tudo para essa aula não percam a próxima até lá bom gente agora que vocês já viram como adicionar as folhas de estilo do jeito certo usando functions.php vamos fazer mais um exercício nesta aula nós vamos incluir fontes google no nosso tema também usando a função wp enqueue style nosso tema vai trabalhar com uma das fontes do repositório do google chamada poppins antes de fazer isso só preciso de fazer uma correção aqui no arquivo header.php aqui eu esqueci de fechar a tag body e por isso que vocês estão vendo este parágrafo sublinhado em vermelho aqui eu nem tinha percebido porque o navegador acabou interpretando o html corretamente apesar do meu errinho aqui então corrijam aí ok vamos voltar ao assunto de hoje então vamos ver como é que adiciona a fonte google que vamos usar no nosso tema para fazer isso é bastante fácil nós vamos até o google fonts agora os passos que eu vou mostrar aqui eles podem ser um pouco diferentes dependendo de quando você está assistindo esse vídeo isso porque de tempos em tempos o google muda o layout da página porém basicamente os passos para adicionar as fontes permanecem parecidos caso esse processo mude de maneira muito significativa eu vou deixar o link de referência nos materiais extras com algum tutorial atualizado primeiro nós vamos procurar pela fonte aqui em search fonts eu procuro poppins clico no card relativo à fonte e você vai ver que a maioria das fontes possui mais de um estilo como esta aqui olha só a quantidade de estilos só que quanto mais estilos nós adicionarmos mais pesado pode ficar o nosso tema ok no caso eu só quero dois estilos para o texto do meu tema regular e bold que seriam este estilo com peso 400 e este outro aqui com peso 700 prontinho estilos escolhidos agora a informação mais importante que eu preciso é este link aqui vou copiar o link então agora vamos lá para o functions.php e na linha de baixo eu vou novamente chamar o wp-enqueue style o identificador vai ser google tracinho font e agora no segundo parâmetro tem uma pequena diferença com relação aos exemplos anteriores nos exemplos passados nós estávamos indicando arquivos que estão dentro do diretório do próprio tema por isso nós usamos o get styleship directory para indicar ou o caminho direto até o arquivo style.css do tema ou o caminho do diretório do tema agora a gente vai fazer diferente como nós não vamos ter nenhum arquivo nós podemos passar a url diretamente como segundo parâmetro que é a url que a gente acabou de copiar quanto aos outros parâmetros a gente pode passar o terceiro como um array vazio também o quarto parâmetro o da versão eu vou passar como no dessa vez lembre-se que eu expliquei em outra aula que o valor da versão pode ser uma string ou um valor booleano ou no nós já usamos strings no outro exemplo agora se você usar valor booleano por exemplo false o wordpress ele vai adicionar o valor da versão igual ao da versão instalada do wordpress se passar o valor no nenhuma versão vai ser passada agora o último argumento eu posso até ignorar porque ele é opcional e já é setado com o valor all por padrão beleza basicamente é isso que você tem que fazer agora para usar a fonte é só seguir as instruções que estão na página aqui do google fontes bem fácil né foi isso aqui que eu fiz no arquivo CSS do tema se vocês abrirem o arquivo vocês vão ver lá uma linha que declara a fonte usada no tema de acordo com as instruções do google fontes aliás na aula que vem eu vou explicar um pouco melhor o que tem dentro desse arquivo CSS só mais uma pergunta que você pode estar fazendo como é que eu trabalho com mais de uma fonte cara é muito fácil basta você escolher a fonte da mesma forma que eu mostrei aqui e copiar a nova url ok porque ele vai gerar uma url nova para você só que tem um detalhe importante você só vai conseguir trabalhar com mais de uma fonte se a versão da folha de estilos estiver setada como no do jeito que a gente fez aqui ok outra opção é você adicionar uma chamada do wp in qstyle para cada uma das fontes com as quais você vai trabalhar sobre adicionar a fonte google em si existem outras duas possibilidades a primeira é chamar a fonte usando links ou usando a arroba import conforme vocês estão vendo aqui na página do google fontes bom daí talvez você me saia com mais uma functions.php e essas funções todas aqui para adicionar css bom eu acho que a explicação que eu fiz sobre todos os parâmetros da função já são uma resposta controle de versão controle de dependências enfim só isso aí já justifica que você use o modo wordpress de adicionar folhas de estilos sem contar ainda outras vantagens com a possibilidade de você só registrar um arquivo para usá-lo em outro momento utilizando a função wp register style sobre a qual a gente vai falar só um pouquinho no final do curso mas é que eu recomendo que vocês pesquisem também a possibilidade de fazer o contrário desregistrar arquivo css usando wp the register style coisas que você só pode fazer seguindo o jeito wordpress de fazer as coisas eu vou deixar no material extra dessa aula uma explicação bastante interessante a função que a gente vai ver mais tarde wp enq script mas ajuda também a entender o porquê de usar as funções próprias do wordpress então é isso pessoal vejo vocês na próxima aula e aí gente bom nós já vimos que o arquivo css do tema funciona então nós vamos colocar algum conteúdo real dentro dele nesta aula eu vou deixar disponível para vocês todo o css do nosso tema vocês lembram que eu disse lá numa das primeiras aulas do curso uma aula que inclusive tem o nome de dicas valiosas e que eu peço para não pularem eu disse que o foco aqui não é css e que neste curso eu ia explicar muito pouco sobre css e focar mais no wordpress somente algumas vezes eu vou entrar com vocês no arquivo css e eu vou explicar algum contrário do tema isso é para poupar tempo tá se eu ficasse escrevendo css junto com vocês nós íamos ter o dobro das aulas nesse curso aqui como já tinha o protótipo do curso pronto né eu fiquei algumas semanas preparando esse protótipo exclusivamente para esse curso aqui eu já tinha também todo css prontinho então aqui no arquivo css eu vou disponibilizar e colar todo css do tema agora e salvar isso aqui agora no front end a gente tem algumas mudanças basicamente as cores mudaram aqui no decorrer do curso as peças todas vão se ajeitar aqui ok bom para não dizerem que eu não mostrei o arquivo css no curso vamos então lá ver o que tem dentro dele é coisa bem simples ok eu sei que está fazendo esse curso já deve estar acostumado a ver isso aqui e deve saber já lidar com tudo que tem aqui dentro já que é até um pré requisito do curso basicamente o arquivo está dividido em duas partes a primeira parte é composta de algumas regras css para normalizar os elementos html em todos os navegadores isso aqui é coisa bem comum no caso aqui eu escolhi o normalize.css para trabalhar mas você pode escolher outra solução ou pode até escolher algum reset css se você preferir ao invés de um normalize ou também pode criar suas próprias regras de normalize ou reset se você preferir geralmente o pessoal apenas zera as margens e pedem de alguns elementos e adiciona box sizing como border box ao seletor universal e é isso aí isso é importante para deixar o visual do seu tema consistente em todos os navegadores e logo abaixo a gente tem as regras css específicas do nosso tema é tudo coisa bem comum para organizar as cores e medidas eu usei algumas variáveis css que você vai ver no resto do arquivo declarei algumas regras gerais defini as regras da classe container que eu vou usar em todos os arquivos de template para centralizar o conteúdo do site isso aqui é um pouco baseado no bootstrap para quem já conhece aliás para quem acompanhou a versão anterior desse curso a coisa que mais mudou aqui foi que eu parei de usar bootstrap e agora estou usando css puro com um pouco de flexbox e grid css para não ter que ficar dependendo das versões do bootstrap porque a cada versão o nome de uma outra classe muda e os alunos ficam um pouco imperdidos é pelo mesmo motivo que eu também decidi não usar plugins nesse curso bom logo abaixo tem as sessões específicas para o template da homepage do tema a barra do topo com os elementos dela aqui e na maioria das sessões eu usei flexbox para deixar tudo responsivo e media queries aqui eu tenho todas as regras do menu tanto o desktop quanto o responsivo a sessão hero serviços a lista de posts aqui eu usei grid css para deixar aquela região responsiva o rodapé e aqui todos os elementos das páginas internas do tema template do blog de arquivo e pesquisa comentários e paginação é claro que o tema não está 100% estilizado no curso vocês vão notar uma coisa ou outra que precisa ser melhorada em termos de visual eu não me preocupei em deixar o visual do tema 100% perfeito essa não é a intenção do curso o objetivo aqui não é focar no design mas em aprender como um tema wordpress funciona e para isso o css é acessório não é principal se vocês quiserem mais tarde vocês podem mesmo assumirem o tema e fazerem as alterações de css que vocês quiserem entendam isso que eu estou entregando para vocês apenas como uma base mas se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao css por favor me perguntem eu não quero que ninguém fique com dúvidas então é isso para essa aula na próxima nós vamos falar sobre um assunto novo até mais bem-vindos a mais uma aula na aula passada nós começamos a carregar nossa folha de estilos usando a função wp-enq-style no arquivo functions.php nesta aula nós vamos aprender a carregar os nossos scripts no projeto deste curso nós vamos adicionar um arquivo javascript que vai ser responsável por controlar o comportamento do menu responsivo no tema para que a explicação seja a mais didática possível e que a gente continue seguindo o nosso raciocínio nós vamos adicionar um desses arquivos nesta aula mesmo que ele fique vazio por enquanto a gente vai usar uma função muito parecida com aquela que nós usamos na aula passada a wp-enq-style desta vez ela se chama wp-enq-script somente isso olha preste muita atenção no nome o nome da função não tem s o que tem s é o nome do gancho aqui embaixo tem muitos alunos que escrevem errado isso aqui e acabam vendo alguns erros de memória na tela porque o wordpress não avisa que o nome da função está errado não sei porquê mas ele só faz o site emitir uma mensagem relacionada a falta de memória eu não faço ideia do porquê disso então escrevam os nomes corretamente ok agora quais são os argumentos que ela exige o primeiro parâmetro é o handle do arquivo vamos chamar esse identificador de drop down o segundo parâmetro é também o caminho no qual o arquivo pode ser encontrado para usar o segundo parâmetro aqui eu chamo a função get template directory uri como vocês vão se lembrar ela imprime o ri até a pasta do tema ou seja o identificador da página que leva até o diretório do tema essa função é diferente da que nós usamos anteriormente que não tem o ri no nome porque a outra função foi usada como parâmetro para obter a data da modificação do arquivo style.css naquele caso nós não poderíamos usar a função que termina com o ri ok porque a função file.mtime ela não permite bom falta outra parte que é passar o nome do arquivo que tem que ser chamado por isso então eu concateno com o restante do caminho até o arquivo esse arquivo ele vai ficar dentro de uma pasta chamada js e o nome dele vai ser drop down ponto js aliás eu já vou criar a pasta e o arquivo vazio por enquanto só não se esqueçam né dessa barra aqui no início da string ok o terceiro parâmetro é o da dependência no nosso caso nós vamos novamente passar uma array vazio porque o nosso arquivo não tem dependências mas vamos pensar né num caso onde isso seria necessário por exemplo vamos supor que você queira usar o bootstrap versão 4 no seu tema essa versão do bootstrap ainda depende do jQuery tá a partir da versão 5 isso aí mudou mas a versão 4 ainda precisa do jQuery para rodar ou seja ele não funciona se o jQuery não tiver sido carregado antes dele para indicar isso a gente passaria a string jQuery dentro do array assim o quarto parâmetro é o da versão posso passar 1.0 agora o último parâmetro é bem importante tá ele indica se nós queremos inserir o nosso arquivo javascript no footer antes do fechamento da tag body ou dentro da tag head isso é muito interessante porque você consegue mover alguns arquivos para o fim da página o que pode melhorar um pouco a performance do seu site já que a página toda ela vai poder ser carregada sem esperar pelo arquivo javascript para fazer isso o valor do argumento vai ser true por padrão o valor desse parâmetro é false vamos colocar aqui então o valor true você só não deve fazer isso aqui quando prejudicar o funcionamento do tema porque alguns arquivos javascript eles não podem ser deixados no final da página como o jquery por exemplo prontinho agora meu arquivo jts também foi adicionado a fila podemos agora verificar se ele realmente foi adicionado só que tem um detalhe se você procurar o arquivo javascript agora não vai encontrar isso é porque vocês lembram da função wp-head que nós usamos na aula passada pois é existe uma contraparte dela também para ser usada no footer e que se chama wp-footer vamos abrir o arquivo footer.php e adicionar essa função antes do fechamento do body agora sim se nós procurarmos o arquivo javascript nós vemos que ele está sendo carregado no fim do arquivo conforme nós definimos vamos só fazer um testinho rápido vamos chamar um console.log no arquivo javascript aí ó bom parece que o arquivo também está funcionando também está funcionando perfeito bom para essa aula é isso então pessoal até a próxima aula e aí está gostando de aprender espero que sim bom mas isso aí é só o começo tem muito mais lá no curso completo são cerca de 70 aulas de um conteúdo que você não vai achar em outro lugar e o melhor de tudo é que você vai poder contar com 30 dias de garantia e aquele meu suporte exclusivo bateu aquela dúvida eu vou estar lá para te ajudar então está esperando o que? já são mais de 20 mil alunos matriculados nos meus cursos e muita gente que está seguindo uma carreira promissora no WordPress vem fazer parte você também dessa turma dê um novo rumo à sua carreira matricule-se hoje mesmo usando o link com cupom de desconto aí na descrição do vídeo é isso aí então encontro você lá no curso